O melhoramento, a gente trabalha aqui na Embrapa Serrados, a gente tem uma coleção que a gente chama de banco de germoplasma, uma coleção de abacateiros, a gente tem em torno de 30 materiais diferentes, a gente faz algum trabalho, nós estamos começando um trabalho de melhoramento genético, nós temos algumas coisas interessantes e novidades geralmente se levam de 8 a 10, 12 anos para se ter um novo material, porque ele tem que se mostrar superior àqueles que já estão em produção ou que pelo menos ele tenha um diferencial. Outro desafio que sempre é buscado é se obter abacates com maior percentagem de polpa, por exemplo. O fruto do abacateiro, ele nos entrega em torno, na composição do fruto, se a gente separa casca, polpa e caroço, geralmente a casca é 5% do peso, o caroço em torno de 20, 25% e o restante em torno de 70 a 75% é de polpa. Então, surgiu recentemente um material aqui no Brasil que despertou atenção, é um abacate que hoje já é registrado, que é o tal, foi o senhor Hélio Resende, um fruticultor amador que conseguiu, surgiu na propriedade dele, ele conseguiu registrar, qual que é o diferencial desse material? É que ele tem um caroço menor, consequentemente ele tem de 5% a 10% mais de polpa. Então, a gente está sempre em busca de materiais mais eficientes. E outras características, tem um abacate de casca amarela, que é chamativo. Pode ser que tenha um segmento do mercado que se interesse por essa característica. Muito embora, e outra, ele é da casca amarela e da polpa um pouco mais amarelada. Então, hoje tem muita novidade que o consumidor busca. Às vezes não confere uma vantagem agronômica no campo, mas traz uma vantagem na gondola, no supermercado. Então, é o que se busca hoje nos programas de melhoramento. O que se busca hoje nos programas de melhoramento.